Oi gente, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal Deia Rosa. Hoje você vai conhecer a rosa do deserto Xerri, gente, é espetacular. Olha que coisa mais linda, gente, olha que coisa mais linda, né? Diferenciada, top, com uma rosa do deserto, muito top, gente. Olha que coisa mais linda, né? Olha como ela tá florida, com muitos botões. Olha que cor, que coisa mais espetacular, gente. É ou não é espetacular, né? Olha a diferença da pétala dela, gente. Ela tem essa diferença, uma cor de vinho, e por fora ela é assim, ó, um coquetel de flores, gente. Olha que coisa mais linda. É uma rosa espetacular, gente. Pense numa rosa lindésima. Olha que coisa linda, espetacular, gente. Olha, olha a diferença, a gramatura dela. São três camadas de pétala, gente. Três camadas. Vamos ver aqui a filó. Olha, gente, que coisa mais linda, gente. Olha que espetáculo. Olha a filó. Tem filó no estoque, ideia, tem. Tem Xerri. Gente, essa aqui é a Xerri, né? Acabei de dizer, né? Ela tem essas três camadas, é uma rosa bem diferenciada. Gente, essa daqui é a filó. Olha o tamanho do botão. Olha como é grosso. É muito bonita. Ela é uma rosa top. Aqui tá sem espaço pra subir, né? É uma rosa top. Olha que coisa, Marlene. Olha que realce, gente. Olha que linda, né? Espetacular. Vamos ver mais novidade. Gente, vai deixando aí no comentário o que vocês estão achando, né? Olha aqui, gente. Essa daqui é a Red Star. Estrela. Ela tá abrindo ainda. Olha que linda. Ela é espetacular. Tem dela também no estoque. Olha aqui. Olha, gente. Olha aqui a Blue Dragon. Gente, isso aqui é encantador, né? Olha aqui. É ou não é encantador? Olha que espetáculo. Que coisa mais linda. Olha aí. Essa Black Dragon, gente, é maravilhoso de linda. Gente, essa daqui é a Araxi. Todas essas que eu já tô mostrando pra vocês, tem no estoque disponível, tá? Lá no meu site. www.deiarosasdodeserto.com.br Olha aqui, gente. Que espetacular. A Araxi. Quem ainda não tem a Araxi. Vale a pena ter a Araxi, gente. Olha como ela é linda. É chamoninho. É espetacular, né? Gente, essa daqui é a Coca-Cola. Olha a Coca-Cola. Ela tá linda. Tá com bastante botão de flores. Olha. Com muito botão de flores, né? Já tá ficando aqui uma parte da tarde, tardinha. Já estamos escurecendo. Gente, essa aqui é a Lady Flamengo. Ela lembra muito quem, gente? Ah? Conta aí pra mim. Ela lembra um pouquinho a Júlio César. Mas não é a Júlio César, não, tá? Essa daqui é a Lady Flamengo. Olha como ela é linda. Espetacular, né, gente? Olha como ela é linda. Linda, linda, linda. Descendo aqui, olha quem a gente vê, gente. Viúvinha. Viúvinha. É espetacular essa viúvinha. Tenho dela também disponível no estoque, gente. Olha a viúvinha como é linda. É linda, não é não, gente? Ai, gente, vamos aqui. Vem aqui. Olha que coisa mais linda. Olha a capixaba, gente. É ou não é? Maravilhoso de linda, olha. Essa é a cor da capixaba, gente. Linda, né? Linda, linda, linda. Vamos ver mais flores, mais novidades. Gente, essa daqui é a Astro. Ô menina dificultosa pra crescer essa genética dela, viu? Olha como é que tá aqui, gente. Olha. Olha o tamanho do botãozinho dela. Olha que coisa mais linda. Olha que linda. Ela é espetacular. Essa é bonita demais. Gente, eu vou ter Baby também disponível, JC29. Pense numa mulher parideira. Essa lindeza aqui, gente. Essa é a JC29. É espetacular. Flore demais. Boa pra davagem nos cruzamentos. Ela é muito boa. Gente, olha aqui que coisa mais linda. A Y481. Olha como ela é espetacular e cheirosa, perfumada, tá? Gente, ela é linda. Essa aqui é a Y481. Olha como ela é linda. Linda, linda, linda. Essa daqui já é a Criciçantide. Ela tá doida pra aparecer, né? Olha como é linda essa Criciçantide, gente. Olha só. É ou não é espetacular? Ela é bem roxa, bem bonita. Muito linda, gente. Gente, o que é isso aqui branco nela? Olha. Olha aqui. É ou não é espetacular, gente? Ela é muito linda. Muito bonita mesmo. Gente, vamos ver aqui amarela, né? Amarela é bom demais a gente ver, né? Essa é a TS316. Olha que linda. Esse é o tour que a gente tá fazendo aqui hoje. Olha a Golden. Como ela é linda. Essa Golden aqui, gente, ela é perfumada. É a Golden Fine. Ela é uma rosa, como diz o cearense, medonha, de linda e de grande, né? Muito bonita, né, gente? Olha que coisa espetacular, né? Essa Criciçantide também, ela é uma rosa bem graúda, bem grandiosa. Bem bonita, olha aqui, ó. Ela é bem bonita. Olha, pra vocês terem uma ideia pela minha mão, olha que linda. Cobre todos os meus dedos quase, né? Essa é a hora de passar passarinho aqui, gente. Tá passando muito passarinho aqui por aqui. Olha o buquê de caixa que dá essa AY481, gente. Olha que buquê lindo, né? É espetacular. Olha. Ah, gente, é maravilhosa. Ainda perfumada, der-me livre. É bom demais, não sai o mar daqui, né não? Olha como ela dá só de caixa, gente. Olha. Ela tá toda, toda carregada. Olha que linda. Toda carregada, gente. Toda bonita, olha. Ela tá toda. Todos os galhos dela têm caixa. Aqui já tá formando outro cacho. Olha que linda. Olha toda ela aqui, ó. Essa aqui é toda ela, gente. Olha que linda. Né? Espetacular. Muito bonita. Vamos ver mais um pouquinho. Olha, gente, como tá a minha ideia rosa. Olha aqui. Olha a ideia rosa, gente. Que coisa mais fofa de linda, né? Gente, essa é a ideia rosa. É ou não é linda? Parece um biquinho aqui, ó. Biquinho de lacre, né? Quando a gente faz com biquinho assim, ó. Olha que linda, gente. Espetacular. Essa ideia rosa, viu? Essa aqui é de sementeira, tá, gente? Olha que linda. Muito bonita essa ideia rosa. Olha, sementeira. Não é de enxertada, não. Olha aí. Eu? Olha que linda essa aqui. Ela forma cachos também. Não é pouco, não, gente. Olha aqui. Que linda. É espetacular. Olha aqui ela abrindo, gente. É ou não é linda, né? Muito bonita. Essa daqui, gente, é a Yellow Submarino. Tá abrindo a Yellow, gente. Olha. Tá show de bola. Tá abrindo, né? Essa aqui já é a Céu Estrelado. Céu Estrelado. Olha aqui que linda. Céu Estrelado não, gente. Júlio César. Júlio César. Olha que linda. Olha como ela é linda, gente. Olha que coisa margraúda de linda, né? Fala sério. Ah, tinha muita gente querendo o Júlio César. Já tem. Tá disponível no estoque e no site. E no catálogo do WhatsApp. E no site. Beleza? Olha que linda. Ah, Júlio César. E ela é perfumada, tá, gente? Muito perfumada, né? É um chuchu de linda. Olha outra chuchu de linda aqui, gente. Olha aqui. Olha só. Que chuchu de linda. Vamos ver amarela, né? Amarela é tão bom, né? Quando a gente vê amarelo. Gente, essa daqui é a... Olha ali a formiguinha ali, gente. Vocês estão vendo? É gaiata, né não? É gaiata. Sai daí, menina. Não te pertence. Show, formiga. Ah, não. Sai daí. Não quer sair, não. Não quer ficar no vídeo aqui. Gente, essa daqui é a Yellow Gold. Gente, é ou não é espetacular, né? Essa daqui, eu vou fazer dela, que tem muita gente me pedindo. Essa daqui é a Yellow Strong. Olha que espetacular essa Yellow Strong, gente. Ela é muito amarela. Bem amarelinha, né? Igual a amarela de gema de ovo, né? Ela é muito linda, gente. É espetacular. Temos também uma outra amarela aqui, que é a Carolina. Gente, olha a Carolina. Essa é a Carolina. Olha aqui, ó. Que coisa mais fofinha. A flor dela, ela é linda. Mas ela, assim, é um tom de flor de média, né? Porte pequeno pra médio, tá? Olha aqui. A Carolina é espetacular. É linda, né, gente? E nesse passeio, nós vamos terminar e vamos ver essa outra aqui. Gente, essa daqui é aquela amarelo canarinho. Ela também é uma das bem amarelas que existe de rosa do deserto. Olha aqui ela abrindo. Pra vocês terem uma ideia. Olha que chuchu de linda, gente. É ou não é espetacular? Ela é essa coisa linda. Essa daqui é amarelo canarinho. Eu acho que tá restando poucas unidades no estoque dela, tá? Olha que coisa mais linda, gente. É ou não é um amarelo espetacular? Olha. Essa é uma das mais amarelas que eu tenho. Olha só como ela é linda. Né? Ela é muito linda. E vamos terminar com essa florífera aqui. Essa é muito florífera, gente. Look Pink. Ela flore demais. É caindo um botão, caindo uma flor de quase uma semana aberta. Olha que linda. Pra entrar mais botão. Então, cai a flor, passa o tempo dela e já tá nascendo mais botões aqui. Gente, é direto nascendo botão atrás de botão. Olha aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Ó. Botão atrás de botão. É uma rosa do deserto muito florífera. Olha a céu estrelado, gente. Olha aí. Ela tá abrindo. A céu estrelada ainda tá abrindo, né? Parece um céu mesmo, cheio de estrela, né? Quando você passa, senta numa cadeira e olha pro céu à noite, a gente não vê tantas estrelas, né? Olha que linda. A céu estrelada é espetacular. E é isso, gente. Espero poder ter te ajudado. Espero que você tenha gostado. E aí? Será que eu vou merecer esse like nesse vídeo? Será que eu te ajudei a trazer muitas flores e ideias de identificação pra você conhecer? E é isso, gente. Olha aqui. Olha, olha, olha. Mais coisa linda aqui, gente. Essa é a Carnation Flash. Então, espero poder ter te ajudado. E mais... Mais passeios teremos aqui pelo jardim. O meu jardim, tá bom, gente? Beijo e aí, olha, quem tá abrindo ali. Essa vai ser a próxima novidade do nosso vídeo. Forma um buquê. Deixa no comentário aí. Quem é ela? Beijo! Tchau!